Eu que pensava ser forte, que ia com Cristo até a morte Eu que era um pescador, dono de mim, eu era o meu Senhor Mas um dia mudou toda aquela minha rotina De pescador de peixes, eu fui chamado pra homens pescar E foi o tempo passando, que aquele dia triste chegou Vi meu mestre sofrendo, eu não fiz nada, e o galo cantou Tu me amas, eu te amo Senhor Tu me amas, eu te amo Senhor Tu me amas, tu sabes tudo Tu conheces o meu coração Tu me amas, eu te amo Senhor Tu me amas, eu te amo Senhor Tu me amas, tu sabes tudo Tu conheces o meu coração Ah, nos dias de hoje, pessoas que negam a realidade Dizem que amam Jesus, mas o seguem de longe, negando a verdade Se esta pergunta te fere, pode pra dentro do seu coração Olhe nos olhos de Cristo Recebe, amigo, o seu perdão Tu me amas, eu te amo Senhor Tu me amas, eu te amo Senhor Tu me amas, tu sabes tudo Tu conheces o meu coração Eu te amo Senhor Eu te amo Senhor Tu me amas, eu te amo Senhor Tu me amas, tu sabes tudo Tu conheces o meu coração Tu me amas, eu te amo Senhor Agora eu vou relembrar meu pai Silêncio Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus